Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz a todos nós. Hoje eu gostaria de trazer um assunto que não é dos mais alegres. Mas, na verdade, é muito triste, porque eu vou falar aqui da dor do luto, do sofrimento que a gente passa por causa de uma ou mais perdas. É duro perder um pai, uma mãe, filhos. Essa dor ainda é bem maior. É duro perder amigos, qualquer outro parente, enfim, pessoas que nos eram caras, importantes. A dor da perda é muito grande. É uma coisa que é até difícil de a gente explicar, porque ela é constante em cada um de nós. Eu posso dizer isso para vocês, porque perdi a minha filha com 17 anos e 11 meses, mas o Senhor ganhou, o Senhor a quis, ela venceu a carreira, combateu o bom combate. Só que fica a dor da saudade, aquele vazio. Só que eu digo para você que a dor da perda é bem maior para aquele que tinha naquela pessoa tanto amor, mas sabe que ela não serviu a Deus, que ela não fez um conserto com o Senhor. É claro que a gente não pode julgar, mas em nós fica aquele ponto de interrogação, será que ela se salvará? Eu faço essa pergunta só para não cometer aqui um julgamento, porque quem condena e quem salva é Deus. No último dia, a palavra será dele. Só que a gente fica triste, triste porque conhecendo a palavra como a gente conhece, sabemos que uma pessoa que não fez um conserto com Deus, que não se arrependeu dos seus pecados, o futuro dela é complicado. Porém, apesar de a dor ser muito grande para quem perdeu uma pessoa que ama, há um conforto maior quando a gente sabe que essa pessoa serviu a Deus, passou pelas águas do santo batismo. Isso é de grande conformismo para a gente. porque se essa pessoa se batizou convertida, eu tenho uma certeza muito grande que ela se salvará, que ela já está salva. E se nós também somos convertidos, temos em nós o Espírito Santo, Deus guia, dirige os nossos caminhos, nós também estamos salvos. então haverá o reencontro. E o mais bonito disso, o mais interessante, é que a gente vai se conhecer lá no céu. Hoje, o que me conforma quanto à perda da minha filha, que isso sirva para você, que está na mesma situação que eu, com relação à pessoa que você perdeu, o que me conforta é o seguinte, e ao que te confortará também, eu creio piamente que o corpo da minha filha voltou para o pó, como diz a palavra de Deus. Mas o seu Espírito, juntamente de sua alma, voltou para Deus. Eu creio que alma e Espírito estão nesse momento, ligadas, completamente ligadas. Porque veja bem, quando Deus fez o homem do pó, do barro, era apenas ele um boneco, e Deus assoprou sobre as suas narinas o Espírito, o Espírito da vida. Logo ali se formou uma alma vivente. Espírito é a vida. é aquilo que de uma certa forma nos coloca numa intimidade, numa condição de adoração a Deus. A alma é o nosso sentimento, são as nossas vontades, é a nossa inteligência. Então, eu creio que o corpo de minha filha, de quem morreu na fidelidade, voltou sim para o pó. e agora aguarda o arrebatamento. Como da mesma maneira, alma e Espírito, a pessoa, ela está no paraíso, conscientemente agora. Ela repousa, ela sabe que ela está lá, num lugar bom. Esse mesmo lugar que eu creio, o apóstolo Paulo foi lá, arrebatado em Espírito, mas na verdade ele esteve lá. Viu coisas inefáveis, não achou com palavras um meio para explicar o que ele viu, mas nós sabemos que é algo maravilhoso. Então, eu creio que no arrebatamento da igreja, o corpo será renovado, transformado, esse corpo abatido, se tornará um corpo incorruptível, subirá até as nuvens e ali se encontrará com a alma, com o Espírito e para sempre habitará com Deus na glória, no céu, na cidade que já está sendo preparada. Então, para você receber um conforto, saiba que a pessoa que você ama está no paraíso, ela está bem, ela serviu a Deus, ela creu em Deus por intermédio de Cristo. aceitou o Senhor Jesus como seu salvador, então eu venho te trazer esse consolo, porque tem alguém que chora, tem alguém que sofre, fica em dúvida, não tenha dúvida, a partir de agora, dessa mensagem que você está ouvindo, faça a sua parte, vai servir a Deus, honre o nome do Senhor na terra, se consagre, se santifique, um dia nós nos reencontraremos com aqueles que partiram, com os nossos heróis, com as nossas heroínas. Eu sofro, tem alguns vídeos da minha filha, poucos, na verdade, que ela deixou, não tenho coragem de ver nenhum, fotos, eu tenho que pensar bastante, quando vou ver, porque me dá a dor da saudade, eu sofro com o vazio, a gente ama, o sofrimento é normal, a saudade é normal, agora não é normal deixar de viver por causa disso, eu tenho uma certeza muito grande, que se aquele ou aquela quem você ama, pudesse descer aqui na terra, e te falar alguma coisa, ele ou ela te falaria o seguinte, viva meu filho, viva minha filha, meu pai, minha mãe, eu estou bem, sorria, sonhe, faça planos, a vida continua, essas palavras nos confortariam bastante, não? Mas é o que a gente tem que fazer, eu quero te dizer o seguinte, não se negue um sorriso, não se negue ser feliz, seu filho está bem, sua filha está bem, seu pai está bem, sua mãe está bem, tem pessoa que sofre mais ainda, perdeu todo mundo num acidente, perdeu várias pessoas para uma enfermidade, tem pai que perdeu todos os seus filhos, tem pai que perdeu mais de um filho, tem filho que já perdeu pai, já perdeu mãe, avô, avó, tios, pessoas importantes, amigos confidentes, então é uma dor muito dura, mas mesmo assim a gente tem que sorrir, a gente tem que viver a vida, a gente tem que sonhar, dar sequência na nossa caminhada, eu trago essa mensagem para você, levanta a sua cabeça, não tenha dúvida, quem você ama está bem, ah, mas como o irmão falou aí, a pessoa que eu perdi não serviu a Deus, mas olha, o Senhor vai te confortar a si mesmo, lá no fundo daquela pessoa é Deus quem conhecia, vamos deixar na mão de Deus, viva a sua vida, pede a Deus para te dar força, e procure você lutar pela salvação de sua alma, salvação que eu creio quando a gente fala lutar, é só para a gente permanecer fiel, porque eu creio de minha alma e de meu coração, que a pessoa que se batizou com a verdadeira conversão, como falamos, ela está salva, ninguém retira a nossa salvação, ninguém risca o nosso nome do livro da vida, a não sermos por uma blasfêmia, por algo terrível, mas se alguém blasfema, se alguém comete um pecado tão terrível desse, é porque na verdade não estava convertido, porque fala a palavra de Deus que o Filho de Deus não peca, não é que a gente não peca aquele pecado do dia a dia, não é que a gente não vai ter alguma queda, mas aquele que comete um pecado, Deus sabe que se houver um verdadeiro arrependimento nele e nela, ele será resgatado, será restituído ao rebanho e alcançará sim a salvação da sua alma, porque a palavra fala também que aquele que diz que não tem pecado, ele mente para si próprio e muito mais mente para Deus, então a gente tem pecado, a gente tem falha, por isso todo dia antes de a gente pedir alguma coisa para Deus, primeiro, agradecer a Deus pela vida, pela vida eterna prometida e pedir perdão pelos nossos pecados, porque a gente erra por obra, por palavra, por pensamento, só que a gente não faz isso, porque a gente quer, tem gente que peca porque quer, tem gente que erra porque quer, esse não é convertido, esse está brincando com Deus, está brincando com o Senhor, o Senhor dá oportunidade para quem comete um pecado, mas essa pessoa tem que dar valor nessa oportunidade, ela não pode brincar com Deus, estou dizendo isso por quê? Porque nós estamos esperando o céu, como aqueles que já partiram, estão esperando também, eles dormem, dormem no sentido corporal, mas no sentido consciência, mente, alma, espírito, não dormem, estão no repouso eterno, esperando a vinda do Senhor, lá em Lucas tem a parábola do rico e do Lázaro, né? O sofredor morreu e foi para o seio de Abraão, o que não serviu a Deus foi para o Hades, para o inferno, para o lugar de tormento, onde lá estará consciente, consciente também as pessoas que não serviram a Deus, só tem dois caminhos, o paraíso e o inferno, depois da vinda do Senhor Jesus, a igreja vai para o céu do céu, e quem estava no inferno vai para o lago de enxofre, como servo inútil, ali onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Então eu trouxe essa palavra com um pouquinho de doutrina, com um pouquinho de alento, de alerta para nós, mas para te trazer esse conforto, quem você ama está nos braços de Deus, como Lázaro e está acordado, você pode ver que a narrativa diz assim, o rico estava no tormento do inferno e falou, pai Abraão, pede para Lázaro molhar pelo menos uma pontinha do dedo e passar aqui na minha língua, o que foi dito para ele, olha, onde você está, Lázaro não pode ir, e onde Lázaro está, você não pode vir, então por favor, Senhor, manda pelo menos que Lázaro vá até a minha família que ficou, que fale para ele a verdade, onde estou, onde é o caminho do injusto, foi falado para ele, se não acreditaram nos vivos, acreditarão agora nos mortos de maneira alguma, então meu irmão, vamos servir a Deus, vamos batalhar pela vida eterna, a salvação é coisa séria, se você aceitou o Senhor Jesus, fica firme na presença dele, na presença de Deus e vamos em busca do reino celestial, onde estão as pessoas que estão descansando, que amamos e estão nos esperando, haverá um reencontro, eu espero que essas palavras tenham trazido um conforto para a sua alma, viu mãe que perdeu o filho, a filha ou até mais de um filho, viu pai, viu filhos que perderam seus pais ou alguém só perdeu o pai, a mãe, nessa ordem natural da vida, porque o filho sepulta o pai, o filho sepulta a mãe, mas a dor do pai que sepulta o filho é muito grande, eu sou consolado e confortado todos os dias por saber quem foi a minha filha, o que ela era na presença de Deus, as obras, a conversão, o Espírito Santo estava nela, tem dia que eu estou triste, silencioso, sofrendo muito, penso nela todos os dias, mas quando eu me lembro que ela está bem, que ela está nos braços de Deus, que ela está no paraíso aguardando o arrebatamento da igreja, eu fico feliz, já tive sinais na minha vida de que ela está bem, anjo que apareceu, eu já contei para vocês no outro testemunho, então, por esses sinais, pelo que conheço da palavra, pelo que conheci de minha filha, eu sei que agora eu tenho que ficar firme na presença de Deus, viver a minha vida, tenho a esposa, tenho mais dois filhos que Deus deixou, quero cuidar da minha família, quero fazer a minha parte, porque na minha partida terrena, eu sei que estarei iniciando uma rápida viagem ao paraíso de Deus, no abril e piscar de olhos, e ali reverie, vou rever a minha filha, é o que vai acontecer com você, fica firme, você vai rever quem você ama, trouxe essa mensagem para dizer, eles estão bem, eles estão sob os cuidados de Deus, dos anjos de Deus, estão sim melhor do que a gente, tem gente que não aceita essa palavra, estão bem melhor do que a gente, olha o mundo que a gente está enfrentando, olha a vida que a gente está levando, enfermidades, espiritualmente está muito difícil aqui na terra, uma confusão está tomando os homens, uma vaidade entrou nas igrejas, nos lares cristãos, nas escolas, nos trabalhos, nas empresas, nas economias, o mundo está aí cheio de sinais, mas isso também nos alegra porque a volta de Cristo está bem próxima, terremotos, maremotos, pragas, endemias, pandemias, tanta coisa acontecendo, guerras entre nações, guerra civil, dentro da própria cidade, no tráfico, no trânsito, nas famílias, quanta gente perdendo a vida de uma maneira idiota, então esse mundo que a gente está vivendo não está fácil, vamos permanecer firme, crendo nas providências de Deus, sabendo que Ele está na nossa vida, estou fazendo esse vídeo até por pedido de muitas pessoas, querem se sentir tranquilizadas acerca dos seus entes queridos, fica tranquilo, mais uma vez te falo, fica tranquila, se serviu a Deus, está bem, se não serviu a Deus, não cabe ao mim, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém julgar, erga a sua cabeça e apenas acredite que Deus é justo, uma coisa muito interessante é que a gente vai conhecer as pessoas que a gente vai reencontrar e a gente, claro, lá no céu não vai reencontrar pessoas que não subiram, só que dessas a gente não vai lembrar, porque no céu não entra tristeza, não entra sofrimento, então faz a sua parte, não diz a palavra que não deixa pai, mãe, filho, por amor a mim, não serve para ser o meu discípulo, então quem foi, não adianta você orar por ele, não adianta você orar por ela, as obras já estão lá, diante de Deus, registradas no livro, faz a sua parte, escreve a sua história e confie na justiça de Deus, se tiver que ser salvo, não é o homem que dirá não, se não tiver que ser salvo, não é o homem que dirá sim, está tudo na mão do Senhor, está tudo na mão de Deus, essa é a mensagem de hoje, Deus está te confortando nessa dor, Deus está te consolando no seu sofrimento, vive a sua vida, sorria, o reencontro existirá, o reencontro acontecerá, a eternidade é logo ali, que Deus te abençoe, que o nome de Deus seja sempre louvado. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E aí O reencontro deve adorar Avoid do Amém. 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 Amém.